Fala galera, beleza? Ficler aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, hoje estamos aqui para falar para vocês como acessar o local dos Crewmancy. Precisa fazer uma receita, você precisa ir até a receita pegá-la, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, vocês estarão podendo ir por Wakandor, tá? Ou por Don Caster, tá bom? Chegando nessa parte aqui, por Don Caster, vamos por aqui. Caso vocês já tenham feito a Quest do Arroz, fica até mais fácil. Chega aqui, ó, em Ocolono, passa por aqui até errei o caminho, até errei o mapa. Aqui, ó, nesse local você vai ter que bater machete, tá bom? Caso não tenha, compre machete ou nas Ilhas Zip, né? Porto Racão ou no Okandor, tá bom? Porto Amachete, vocês passam a ponte, vêm para a esquerda e aqui vai ter um local para vocês descerem. Ok? Nesse local aqui também, galera, tem Cobold, tá? Outro resbite de Cobold. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais próximo. Vamos descer mais um andar. Aqui, novamente, mais um andar. E pronto. Chegamos aqui no local que a gente vai ter que subir as escadas. Vamos subir nessa escada aqui, ok? Sobe as escadas. Nesse ponto aqui, galera, vocês vão precisar bater com marreta, né? Quebrar o acesso para poder vir para cá. Sobe as escadas. Novamente. E aqui, galera, já estamos no resbite de Coromance, tá? Vamos descer o andar. Quem quiser ficar upando aqui dá para o par. Vamos descer, né? Sobe essa escada aqui. E nessa parte aqui, galera, que vocês subiram, vai ter um baú, tá? Vocês terão que bater a Gazua. Tá bom? Então, você vai precisar levar marreta, machete e Gazua. Os essenciais para vocês estarem andando. Feito isso, você vai ter uma receita na mão, tá? Vou mostrar para vocês a receita e os itens que vocês precisarão levar. Já leva esses itens, que assim vocês conseguindo esses itens, vocês terão acesso ao local dos Coromance, tá? Ao resbizinho deles. Onde fica localizado o resbizinho deles? Vamos sair daqui. Saiu do buraco, galera. Saiu do buraco. Vocês vêm tudo para a direita. Você sobe e nesse local aqui, vocês vão bater pá, tá? Vou mostrar, vou dar um zoom ali para vocês. Exatamente aqui, ó. Bem aqui. Vocês estarão batendo uma pá, ok? Bater o pá, vocês estarão no resbizinho abaixo. No resbizinho abaixo, vocês precisarão clicar no caldeirão com a receita, né? Que você pegou lá e os itens que você adquiriu. Tem que clicar no caldeirão? Ah, que massa. Aí o acesso é meu agora. Que massa. Com isso, você consegue acessar e ter, né? Esse resbizinho aqui. Para vocês poderem estarem upando e assim, já sabem, né? E aí, ó. Bom, galera. E esse daqui foi um vídeo, né? Para vocês, o local dos Kuromans. Vai ter muitos andares abaixo. E assim, sucessivamente. Mais andares, mais andares. E quanto mais baixo vocês chegarem, mais forte são os Kuromans, tá? Respe aqui, ó. Respezinho forte. E lá abaixo também, outro respezinho forte. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele gostei fortalecer o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Lembrando, dá uma passadinha na live. Tá tendo live todos os dias no canal. Dá aquela força por lá, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui!